Música O último estado da arte do ano navega pelas fronteiras da crítica de arte. E se é pela crítica de arte que pavimentamos um caminho seguro para a construção da própria história da arte, a parada do programa de hoje é absolutamente indispensável. Chegou a hora de fazermos uma visita ao MUSA, o Museu de Arte da UFPR que completa agora em 2022 20 anos de existência com uma exposição muito especial, o Gabinete de Arte Paranaense no olhar crítico de Fernando Bini. Uma homenagem dentro da homenagem. Não poderia haver uma maneira melhor de reconhecer a trajetória de um dos maiores críticos de arte do Paraná e do Brasil, que foi professor aqui no Departamento de Artes da UFPR por longos anos. As palavras ficam devendo, na hora de destacar o conhecimento, a competência e a empatia do professor Fernando Bini, com os seus diversos textos para catálogos e curadorias. O professor Bini, que é o nosso convidado no programa de hoje. E para fazer jus ao enorme repertório da arte paranaense trazido pelo Gabinete de Arte, é que contamos também com a visita do organizador e curador da exposição José Carlos Cifuentes e da museóloga do MUSA, Lidiane Nascimento. Eles serão os nossos guias pela infinidade da arte moderna e contemporânea que se faz aqui no Paraná. Mas antes de mais nada, o que podemos entender por um gabinete de arte paranaense? A ideia do Gabinete de Arte é uma ideia dos Cifuentes que ele vem fazendo há muito tempo. Veja, ele coloca muita coisa na minha mão, mas ele também está escrevendo, ele também escreve sobre arte paranaense, ele é muito interessado na arte paranaense. Talvez, como eu facilitei algumas coisas, ele começou a conhecer também um grande número de artistas e se uniu de amizade com esses artistas, às vezes até mais do que eu. Bom, gabinete é uma palavra que vem de antigamente, quando recém começava o colecionismo de obras de arte. Então, de aí vem a motivação do gabinete, como uma coisa fechada, onde se trata de reunir orgânicamente e com estudos profundos sobre um certo setor da arte. E ele começou a formar o que ele começou a chamar de gabinete de arte paranaense, através dos escritos dele. Ele escreveu sobre a Dona Ida, escreveu sobre o Mário Rubinski, então, sobre vários artistas nossos, ele foi colocando o pensamento dele. Gente, essa coleção de textos, né, é que ele chamou de gabinete de arte paranaense. Uma vez que agora já conhecemos a formação desse gabinete de arte paranaense, fica mais fácil entender o papel do Museu de Arte da UFPR Musa, na salvaguarda da memória artística brasileira e, sobretudo, da produção realizada aqui no Paraná. E a exposição, o Gabinete de Arte Paranaense do Musa, faz uma homenagem dentro de uma homenagem, fruto de uma grande amizade. O grande fio norteador da exposição são as críticas do Fernando Bini, né, ele tem muitas críticas, vários artistas, né, tem essa relação direta com vários artistas e essa exposição, ela trouxe, ela ressalta isso, né, cada obra tem uma legenda expandida com pedaços de críticas dele. E eu queria fazer uma homenagem ao professor Bini, justamente, em função da aposentadoria dele da Universidade Federal, em 2019, por isso que, inclusive, o recorte das obras e os textos são até 2019, apesar de que ele continua trabalhando na crítica, com muito empenho, muita força. Mas essa exposição vem sendo pensada, desde aquela época, com artistas, principalmente, que fazem parte da fortuna crítica do Bini e que tenham obras, principalmente, no acervo do Musa. O que ele fez, né, desde que a gente se conheceu, há mais de 20 anos, né, quando ele começa a se interessar, porque o que é interessante no Cifuentes, é que ele é professor de matemática, né, então, num primeiro momento, ele se apresentou a mim, como professor do departamento de matemática. Daí, você fica com aquela interrogação, né, porque, normalmente, nós separamos esse julgamento, né, matemático, racionalista, exageradamente, né, e o artista, aquele que não é sério, né, que faz arte. E, nessa mesma medida, ele foi estudando o meu trabalho, né, isso que foi interessante, foi colecionando, né, Então, ele vinha aqui, né, pegava as minhas publicações, levava, fazia cópia, etc., e eu tenho a impressão que ele deve, hoje, deve ter mais material sobre mim do que eu mesmo, né. Com o Bini, nós conhecemos já há 22 anos, né, e ele, eu considero meu professor, apesar de, apesar, entre aspas, de sermos amigos já, ele é meu professor, porque eu sempre assistia às aulas dele, tanto na própria universidade, às vezes, né, como... ele me permitia participar de suas aulas na graduação, quanto no Solar do Rosário, que ele dá sempre cursos semanais, ele me fez conhecer aos artistas, a maioria dos artistas aqui expostos, com os quais tive a oportunidade, então, de conversar, aqueles que estão vivos, outros que não estão vivos já, mas conheci eles em vida, né, e um aprendizado muito grande, né, não só da obra de arte deles, se não da própria personalidade. Pelo fato do professor Bini também fazer parte dessa empreitada, muitas obras foram conquistadas em doações para o acervo do Musa. E essa exposição traz obras que já foram expostas no nosso acervo, e o próprio curador fez um trabalho de coleta, com outros artistas, colecionadores, que não tinham obras no nosso acervo, que o Bini tinha muitas críticas, né. Então, ele fez o trabalho também, além de curador, com essa política de aquisições, né, de falar com os colecionadores, a gente tinha uma comissão que fazia esse trabalho junto com ele também, não era só pré-exposição. Durante as próprias comemorações dos 20 anos, uma das nossas metas da gestão era ampliar esse acervo e essas lacunas da arte paranaense, né, para o acervo se ampliar. Mas houve uma campanha, eu acho que nós não podemos esquecer do trabalho da Lidiane, que ela vem fazendo dentro do Musa, né, e nessa ideia dos 20 anos, quando ela tem a ideia justamente de ampliar o acervo, né, de pedir doações. E como, entre aspas, um efeito colateral dessa ideia de homenagear ao Bini, através dos artistas que ele criticou, vários deles se predispuseram espontaneamente a doar obras novas para o Musa. Então, conseguimos, por esta exposição, seis obras novas doadas para o Musa e algumas, duas ou três, prometidas para o futuro, que não estão na exposição. Mas então, em função dessa ideia de homenagear ao professor Bini nesta exposição, conseguimos um enriquecimento do acervo do Musa bastante importante. Bem, acho que já ficou clara essa vocação do Musa em relação à arte paranaense. Nada melhor, então, do que passear pela exposição aproveitando todos os detalhes com os professores Sifuentes e Bini. Então, a nossa primeira obra, praticamente a porta de entrada desta exposição, a gente decidiu fazer uma homenagem à Donaida Hanneman de Campos, porque neste ano comemoramos seu centenário. Ela é uma das artistas mais importantes do Paraná nesse início da modernidade. Foi discípula de Guido Viaro, que também está aqui com uma obra dele. E esta obra em particular foi doada explicitamente pela família de Donaida para esta exposição e em homenagem ao professor Bini, assim como algumas outras que foram doadas para esse efeito. A Donaida é um personagem aí, né? Como nós temos na história da arte brasileira duas mães, duas grandes mães da arte brasileira, Tarsila do Amaral e Anitta Malfatti, a Donaida representa justamente esta mãe. Inclusive, uma vez, em um texto da professora D'Alice, ela falou que a Ida Hanneman de Campos no Paraná é a correspondente da Anitta Malfatti em termos nacionais. A exposição começa entrando por esta entrada, indo para o lado direito, com estas duas obras que considero as mais representativas do que podemos chamar o início da arte contemporânea no Paraná nos anos 60. Temos aqui a Fernando Calderari e Antônio Arney, que eles, através de suas obras, manifestam esse aspecto de contemporaneidade precoce que é de tipo experimental. Eles questionam o suporte da pintura. Já não é mais uma tela, pode ser uma tábua, uma madeira. Eles questionam a própria pintura, principalmente em Arney, com colagens, com diversos materiais que não são tradicionais na arte chamada moderna anterior. Depois, continuamos com este outro segmento, que já é o início da contemporaneidade, principalmente com Guido Viaro, que é praticamente considerado o fundador da modernidade no Paraná. Ele e seus discípulos tratam de expressar essa contemporaneidade através de um expresionismo que se manifiesta através da cor, sobre todo em Donaida Janemar de Campos, que também aqui temos uma outra obra. Esta sim pertence ao acervo do Musa, uma paisagem. E depois, Teodoro de Bona, também através de outra paisagem, com certas características que discutem aquela tradição clássica, por exemplo, nesta parte em baixo, está feita com pinceladas que não ilustram exatamente uma forma concreta, mas uma forma abstrata, é praticamente uma paisagem abstrata nesta base educada. Depois, neste outro segmento, apresentamos dois artistas, também criticados pelo professor Vini, a Leonor Boteri e o Mario Rubinski, ambos apresentando um geometrismo precoce na arte paranaense, um geometrismo que vai rumar, possivelmente, a um abstracionismo, e esse abstracionismo se manifiesta já a partir do início dos anos 60 por obras como esta aqui de Fernando Veloso, que é considerado praticamente o iniciador dessa vanguarda abstracionista no Paraná. A seguir, temos uma coleção de obras de gravura e de colagem, que tratam de mostrar também um pouco dessa versatilidade do professor Vini a respeito da crítica dele, não se limita à pintura, não se limita à escultura, também trata de gravuras, de colagens, etc. O seguinte segmento é essa última parede da exposição, dando a volta, que aí apresentamos manifestações mais recentes da contemporaneidade, que dentro daquele espírito experimentado que ela exige, temos, por exemplo, uma explosão da cor, em estas duas obras aqui apresentadas, esta de Josué de Marche e esta de Jair Mendes, ambos são artistas contemporâneos, recientes, Jair Mendes, infelizmente, faleceu a poucos anos. Finalmente, temos os dois últimos segmentos, o segmento das esculturas, que tratamos de trazer um panorama bastante simples da escultura contemporânea no Paraná, através dos artistas que temos aqui no Museu da Universidade. E, finalmente, o último segmento está aqui, nesta vitrine, onde, além de alguns catálogos apresentados pelo professor Vini, escritos por ele, temos aqui uma obra que considero muito importante de Potty, é uma ilustração em um livro publicado nos anos 40. E trata de mostrar a importância da ilustração para a história da arte do Paraná. Se toda a curadoria é a arte de contar uma história, a partir de um trabalho expositivo, a trajetória narrativa dessa exposição sai da arte figurativa para expressões mais abstratas. curadoria é isso, você vai inventar uma história e vai contar uma história através do teu trabalho. Ele começa lá com os figurativos importantes, o caso de Bona, o Viaro e a própria Dona Ida, com a paisagem dela. Ele faz recortes vindo da figuração e a destruição da figura em direção à abstração. só que o que eu pude ver na exposição do Cifuentes, que sob certos aspectos é uma homenagem a mim, eu fico meio encabulado com essa história, mas que eu produzi bastante. Eu não parei, quer dizer, a minha produção é imensa, quer dizer, aí eu posso, eu tenho um reflexo daquilo que eu fiz. a universidade tem que ter museus, porque ela é onde se preserva a memória. A memória universal e a memória particular tem que estar lá dentro. Então tem que ter museu de botânica, tem que ter museu de ciências naturais, etc. E é imprescindível que tenha um museu de arte. Porque o primeiro caminho importante para o desenvolvimento intelectual é o museu de arte. Então, você não pode conceber uma universidade que não tem museu. E vocês, o que acharam do nosso passeio pela arte moderna e contemporânea do Paraná? Diz aqui para a gente nos comentários. O Estado da Arte vai ficando por aqui e até a próxima! e até a próxima! E aí Legenda Adriana Zanotto